Eu não tô vendo nada. Eu também não tô vendo nada. Eu não vejo o rosto de ninguém. É muito estranho ouvir suas vozes. Isso é verdade? O que é isso? Legal. Meu coração disparou. Eu não conseguia ficar quieta. Não tô entendendo. Aceita casar comigo? E finalmente a gente tá se conhecendo. Eu não consegui imaginar a gente formando uma família. Onde foi que eu errei? Ia ser um milagre e só podia acontecer aqui. E aí E aí E aí